Música Hoje nós vamos fazer uma pergunta que ela sempre volta, né, o pessoal sempre me pergunta, é o seguinte O que que justifica o divórcio pela Torá? Ou seja, o que que seria um divórcio que a Torá, ela não traria as maldições descritas em Zora, Sábado, Mispada, Indaf, Curva, Mundo Bem, na página 100b Quando fala que as sete brahot que a gente recebe no casamento, ao ter o divórcio, o misber morida lá, o altar, ele chora pela pessoa e dá sete clalotes, sete maldições na vida da pessoa Como é que a gente pode fazer pra ter um divórcio, na caso, numa situação insuportável, um divórcio, mas que não tenha essas maldições Enfim, tá no final de Masséad Gittin, essa resposta, fala o seguinte, inclusive nessa resposta também tá no Imreibiná do Benishraim, no Siman Vav, no capítulo 6, fala o seguinte Existem três características que configuram de fato o divórcio sem ter as maldições A primeira, a Beit Shammai fala, a Davair Ervá O que é Davair Ervá? Seria a nudez da mulher, ou no caso, relação proibida É uma coisa que é fácil de entender A adultéria, a mulher, ela pulou a cerca e tudo O cara não achou legal e tudo Óbvio, não achou legal, é proibido como tá escrito, inclusive, em Masséad Gittin, Sotar, Ravzai, na Mundo Bem, na página 27b A mulher que tem relação com outro cara, ela é proibida tanto pro marido quanto pro amante Bom, ela recebeu o decreto Essa é fácil A segunda é complicada de entender Beit Lel falam Que se a mulher, ela queima a panela Assim, queima a panela E o terceiro, Arábia, que fica pior ainda Que fala, não, não Se o cara, ele começa a olhar pra outras mulheres Aí pronto, é um divórcio que não tem problema Obviamente, o Benishraim falou Tamurra é uma coisa completamente ilógica Tamurra quer dizer que uma coisa não faz sentido É uma pergunta muito grande Então, o Benishraim desenvolve uma resposta muito interessante É quando ele fala o seguinte Bom, o Beit Chamay a gente não vai explicar Porque, bom, já tá explicado É óbvio O problema é com o Beit Lel Beit Lel, que ele falou O que que é queimar a panela? Olha que interessante Ele fala Que a barriga da mulher É comparada a uma panela E o alimento que se cozinha durante nove meses É o bebê A mulher queimar a panela Significa aquela mulher que ela toma remédio Pra matar o bebê Dentro da barriga dela Antes do bebê nascer Ou seja, ela quis abortar Forçar aborto Porque ela não queria dar filhos pra aquele homem Então, esse é o motivo que o Beit Lel Falasse é muito mais pesado Muito mais grave do que o Beit Chamay E a gente termina com o Rabi Akiva Que Rabi Akiva, ele fala Ah, se o homem, ele bota o olho na mulher Como assim? A resposta do Rabi Akiva é sensacional Ele fala Não é que o homem bota à toa o olho em outras mulheres Senão que aquela mulher A mulher dele, a esposa dele Não tá mais suportando ele E ela falando assim Olha, na moral Por favor, casa com outra mulher Sério, olha Olha quantas mulheres tem bonitas Nao do mundo Então, ela fala pra ele Eu não quero mais você Olha pra outra mulher Eu não suporto você É, não dá pra procurar fora Senão que é de fato Ela tá falando isso com Ela não consegue machucar com ele Ela já dorme em cama separada Ela não quer mais saber dele Nesse caso Da mulher chegar nesse ponto E ficar um tempo assim Falando desse jeito Aí sim O cara vai começar A olhar pra outra mulher Acho que ele já tá No caminho do divórcio Já era Já acabou Ela não quer mais Ela que cantou a bola do divórcio pra ele Nesse caso também Não tem maldição E o homem pode se divorciar E o homem pode se divorciar